O Mundo Encantado de Rosa Essa é a proposta do novo filme da Barbie que está nos cinemas de todo o Brasil Eu convido vocês para navegar pelas ruas da cidade de Barcelona na Espanha e desfrutar de cenários bem rosas para poder viajar pelo interior da Espanha Vem comigo! Oi pessoal, eu sou a Gil Rodrigues Eu sou jornalista de viagens do programa de malas prontas do SBT News E hoje a viagem vai ser para lá de encantadora Eu vou fazer uma viagem com vocês pelo filme da Barbie que estreou nos cinemas de todo o país e está alavancando as bilheterias de todo o mundo E a viagem vai ser para o destino aqui na Europa Eu estou em Barcelona, na Espanha e vou preparar um roteiro bem rosa para que vocês conheçam várias partes dessa cidade Então vem comigo! E a nossa primeira parada é o café da manhã ao estilo Barbie aqui em Barcelona Eles estão no Brunch & Cake para provar as delícias para dar aquela abastecida durante o dia E você vem comigo nessa porque o dia vai ser longo e a gente vai provar todos os cenários de Barbie aqui nessa cidade O diretor do Brunch & Cake, Alba Espeído nos convidou para experimentar o famoso brunch ao estilo Barbie na cidade O primeiro que eu vou provar é esse pão feito de massa de pizza deixado com queijo, molho de tomate e finalizado com dois ovos curridos Para a sobremesa, essa panqueca com frutas vermelhas, calda de rosa sorvete de violeta e para finalizar, aquele aroma de rosas em forma de perfume A melhor pedida para se refrescar é esse Smooth Sunset Love E para finalizar, um milkshake de leite de aveia com frutas vermelhas e banana E agora chegou a hora de provar essas delícias Olha só a minha mesa de café da manhã para dar muita energia para o roteiro que a gente vai fazer ainda hoje, né? Passeando por Barcelona, acabo de encontrar um lugar cultural ao estilo Barbie Eu estou na Livraria Milorras, que significa mil folhas ao estilo aquele pastelzinho, mil folhas que a gente tem no Brasil Essa livraria tem sabor de cultura porque é especializada em gastronomia do mundo inteiro E a gente vai conferir agora por que esse conceito rosa foi implementado nessa única livraria especializada em gastronomia da cidade Bora comigo! Cristina Cruz, que faz parte da equipe de relações públicas da empresa afirma que o movimento aumentou nesse período e acredito que o filme possa ter ajudado por conta do conceito da livraria ser rosa Tem que se nota mais a poeta de turismo por esse mar que é verano e, bem, não sabemos se é exatamente por a película ou por que as latinas de Colômbia A livraria existe há quase dois anos e tem mais de mil livros em seu acervo Entre eles, da chefe brasileira Manuela Bufara eleita a melhor chefe mulher da América Latina E agora eu descobri uma cafeteria aqui em Barcelona pra você refrescar durante o dia e quando você disse Hey Barbie! Hey Barbie! Eles te regalam um smoothie que nada mais que um suco bem refrescante da Barbie Vamos provar? E na hora do almoço que tal experimentar hambúrgueres veganos instagramáveis ao estilo Barbie? Estou aqui na Vendam Junk Good Bar e eu vou levar vocês pra experimentar essas delícias Bora! A gerente de marketing do restaurante na Espanha Paulo Avinci acredita que as cores dos seus hambúrgueres e o tema do lugar acabarão atraindo muitas pessoas e que a missão principal do restaurante é oferecer comida saudável sem perder o sabor que é transmitir a pessoas que sim uma forma de comida sostenível é possível se renunciar ao gosto e se renunciar à onda e à diversão As cores dos hambúrgueres são a nova sensação na cidade em São Paulo ela me convidou para poder produzir o meu próprio hambúrguer E agora chegou a hora de preparar o meu próprio hambúrguer Super Barbie Eu estou com a Eline que é chefe de cozinha Eline, qual hambúrguer é o mais barbe que tem e decolorosa para mim? Temos um ladalho Ladalho E devem virar pode ser o processo? Claro que sim Bom, vou produzir o meu próprio hambúrguer Vamos lá E com essa delícia eu já me despeço para ir para o próximo cenário Barbie que vocês vão conferir nessa matéria completíssima aqui em Barcelona Fui! E essa onda rosa invadiu as vitrines de muitas lojas aqui de Barcelona onde os lojistas aproveitam as roupas na corba ali para vender ainda mais E aí? Fiquei bem? Essa loja é especializada em roupas confortáveis de moda praia e o contexto todo rosa Mas grandes lojas como a Zara também aproveitaram o filme para poder criar novas coleções inspiradas na barra E aí? Curtiram todo o nosso roteiro? especial com o cenário de Barbie por Barcelona? Então já aproveita para programar a sua vinda para essa cidade encantadora chamada Barcelona Eu te espero no próximo episódio Até lá! Tchau! 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 Tchau!